Existem as manutenções prediais. De quanto em quanto tempo seria necessário? A inspeção predial depende muito do edifício, depende da idade do edifício. É sempre recomendado para o telespectador que está nos assistindo que ele realize uma manutenção periódica. Ele tem um plano de manutenção predial. Isso no caso do condomínio é responsabilidade da administração do síndico. Exatamente. Ele é responsável por procurar especialistas que realizem esse tipo de trabalho. Ou seja, a inspeção é o primeiro passo. Na inspeção predial a gente realiza o primeiro passo, onde a equipe multidisciplinar de engenharia, que no caso é engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, eles realizam a avaliação do prédio. Em seguida, tem o plano de gerenciamento da manutenção. Ou seja, existe uma série de manutenções que precisam ser realizadas corretivas e preventivas, para que não haja qualquer tipo de patologia ou fique a cargo de uma fatalidade como essa. Olha, a gente está lendo muita coisa sobre o André e alguns moradores relataram que o piso estava cedendo no primeiro andar e como a gente viu imagens também da coluna bem deteriorada ali. Isso é um sinal de alerta já para os condôminos chamarem a atenção do próprio síndico? Isso é de fato um sinal de alerta? Sim, sem dúvida, isso é um sinal de alerta e fundamental que haja um posicionamento dos moradores com relação aos síndicos para poder, eles buscarem uma solução. Normalmente, quando há uma fatalidade dessa, em raríssimos casos, sempre o prédio dá sinais de deterioração antes mesmo de qualquer tipo de problema. Então, é fundamental que se haja alguma rachadura, haja alguma patologia aparente, que mesmo pessoas leigas conseguem identificar, é necessário que chame o síndico, verifique o síndico. É bem estético mesmo, se está feia ali a situação... Exatamente, chame logo o síndico para poder fazer todo o processo de engenharia naquele prédio. Mesmo que a gente more numa área de muita salubridade, as ferragens têm uma tendência a oxidar muito rapidamente, isso já é um sinal de que tem coisa errada. Isso já é um sinal e precisa, repito, do plano de manutenção predial. É fundamental que os prédios, eles comecem a ter essa filosofia. A sociedade de serência, ela precisa evoluir para esse patamar. A inspeção e o plano de manutenção. E isso seja rotina para que não haja esse tipo de problemas futuros. Não deve ter sido o caso do André, mas se eu optar por fazer uma reforma no meu apartamento, eu devo comunicar também e pedir essa vistoria para evitar qualquer problema? Sim, é fundamental que haja tanto uma comunicação com o síndico, quanto com o profissional, para que ele faça uma avaliação da estrutura do prédio e possa lhe dar um parecer formal com relação à sua reforma, que você deseja realizar. Thalisson, eu vou tentar, vou até ver se a gente consegue colocar a imagem de dois episódios. Um mais recente, um mais antigo aqui em Fortaleza. O desabamento do prédio parcial, do prédio lá no bairro Maraponga, por conta das vigas de sustentação. E em 2015, se eu não me engano, teve o desabamento daquela obra de uma varanda aqui no Meirelles também. Que esse, não, essas são as imagens do prédio de hoje, inclusive, imagens de segurança. Mas a gente já vai mostrar. Essas obras, os três têm coisas parecidas. Dois estariam em obra, no caso o André hoje e o do Meirelles, da varanda, e o da Maraponga, o problema seria nas colunas de sustentação. É mais uma prova de que é melhor prevenir mesmo, porque se tivesse sido vistoriado, teria sido evitado muito problema? Sem dúvida. A manutenção preventiva, ela é a... Esse é o prédio da Maraponga que a gente está falando. A manutenção preventiva, ela é fundamental para que a gente evite esse tipo de problema. Ou seja, se a gente não tiver a consciência de que é necessário fazer a prevenção, toda hora a gente vai ficar fazendo apenas a corretiva. Paliativa. Corretiva, 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 até que um ponto que não se pode mais fazer uma corretiva e tenha um problema maior. A pergunta é, custa muito caro? Não é um serviço barato, não é um serviço barato, mas é necessário. Porque ele está diretamente ligado à vida. Ou seja, serviços de estrutura, serviços elétricos, ou seja, muitas vezes você tem um problema de patologias elétricas que não dá para você negligenciar. Porque aquilo ali vai gerar um curto-circuito, gera um incêndio, ou gera uma queda de um edifício, como infelizmente aconteceu na data de hoje. Perfeito. Vou pedir para você continuar comigo aqui. E no próximo bloco a gente volta a falar sobre o desabamento do edifício André, no bairro de Unísio Torres, onde os trabalhos de busca por sobreviventes devem continuar por toda noite. O Jornal da TVC volta já. E no próximo bloco.